O edital de licitação para ampliação, reforma, restauração e construção de uma quadra de esportes na escola Jerônimo Coelho, em Laguna, foi lançado nesta segunda-feira pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Agência de Desenvolvimento Regional de Tobarão. Com investimento previsto de pouco mais de 5 milhões, o objetivo é que após a reforma, seja implantado um colégio militar no município. Onde vai ser ampliação e reforma e restauração, até porque é um prédio antigo, centenário, já um prédio que a comunidade da Laguna tem como referência para que lá faça, funcione uma escola militar. Essa escola militar vai funcionar tão logo que tiver as obras prontas, pronto para receber realmente o aluno. Essa parceria é muito grande com a Secretaria de Estado da Educação para que tenhamos uma escola diferenciada e que possa atender a comunidade central e das comunidades adjacentes da comunidade do centro da Laguna para uma escola militar. A Jerônimo Coelho possui mais de 100 anos e fica no centro histórico de Laguna. Atualmente, o prédio não está em funcionamento e os alunos foram realocados para instituições próximas ao local. Por possuir capacidade para abrigar um grande número de estudantes, a comunidade tem muitas expectativas. Em um colégio militar, o aluno sai com uma formação no ensino médio e possui todas as matérias oferecidas em uma escola tradicional. A principal diferença fica por conta da disciplina. Hoje, existem quatro unidades com esse tipo de ensino em Santa Catarina, em Florianópolis, Blumenau, Joinville e Lages. Aqui no estado, o processo de ingresso é realizado por meio de sorteio. No início do mês, o governador Eduardo Pinho Moreira esteve em Laguna, cumprindo a agenda liberando recursos para o município. Foi quando assinou o termo de liberação da verba para a obra da escola. Eu acho que tem sido em Lages, já tem em Blumenau, na verdade o primeiro é Florianópolis. Joinville está pleiteando, Chapecó está pleiteando. Por quê? Porque o colégio militar estimula a disciplina e a boa formação. Acho que bons exemplos que precisam é para o Brasil. Então é uma alternativa que nós vamos tratar daqui para frente. As empresas interessadas em participar da licitação têm 30 dias para realizar a habilitação e participar do processo. É bem significativo o valor da obra, que realmente fique pronta para atender bem o aluno e o professor que lá trabalha. E a gente sabe que existe uma programação, foi feito o lançamento da licitação, mas nem sempre, às vezes, o prazo ocorre dentro disso. Porque tem empresas participando, às vezes tem impugnação de licitação, de resultado, mas se correr tudo normal, pouco mais de 30 dias já estão sendo abertos os envelopes para que saibamos a empresa vencedora.